Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar o bicho Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra 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 tremer, tremer Dá pra descer A uns três joga, joga, joga o copotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Joga, joga, vai Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão